Fala amigos, bem-vindos ao canal Milhão mais uma vez. Desta vez, como é notícia importante, notícia que saiu recentemente, não vamos nem fazer a introdução do vídeo, vamos direto para falar de uma notícia que acabou de sair na InfoMoney e também em outros veículos que iremos compartilhar aqui nesse vídeo. Mas o fato é que no InfoMoney saiu a seguinte notícia. No dia de ontem, Cade aprovou a aquisição das ações da BRF pela Marfrig sem restrições. Se você tem essas ações ou pensa em comprar tanto o BRF S3 quanto o MRF G3, que são as ações ordinárias da Marfrig, fique até o final que tem informações quentes para vocês. Em junho, a processadora de carne bovina elevou sua participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,66%. Um terço do capital social da empresa, então, foi adquirida pela Marfrig, tá? E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, emitiu parecer aprovando sem restrições a aquisição das ações BRF S3 de Brasil Foods S.A. BRF pela Marfrig Global Foods MRF G3, conforme comunicado no dia de ontem, quinta-feira, dia 23 de setembro. Em junho, a processadora de carne bovina Marfrig elevou sua participação na empresa de alimentos BRF para aproximadamente 31,7% por meio de leilão na B3, vai vendo. Um mês antes, a companhia já havia feito um movimento para a compra de 24,2% do capital da BRF. Quando a última negociação foi anunciada, a Marfrig MRF G3 ressaltou que não pretendia eleger membros para o Conselho de Administração ou exercer influência sobre as atividades da BRF e que não celebrou quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto. No site investing.com de hoje, é destacado que a Marfrig MRF G3 informou no dia de ontem que o Conselho Administrativo CAD emitiu parecer aprovando sem restrições a aquisição das ações BRF S3. E detalhe aqui, dito no investing.com. Bom, no dia 21 de maio, a Marfrig MRF G3 realizou a compra de ações ordinárias da concorrente, atingindo participação de 24,2% do capital social ou 196,9 milhões de ações BRF S3. Dias depois, no mês de junho, 3 de junho mais precisamente, a empresa comprou mais ações da companhia por meio de opções em leilões realizados em bolsa e chegou a uma participação de 31,7%, o que aproximou dos limites estabelecidos no Estatuto da BRF para acionistas minoritários e da cláusula de Poison Peel. Essa cláusula prevê que qualquer acionista que atinja 33,33% das ações da empresa terá de divulgar este fato e lançar em 30 dias, em até 30 dias, uma oferta pública de aquisição chamada, conhecida como OPA, para todos os demais acionistas. Então você que é acionista de BRF, BRF S3, fique alerta então para os próximos dias que tem novidade para você, ok? E ainda mantendo-se no site investing.com, eu fui, é claro, fazer uma análise gráfica das ações MRF G3. Muito interessante essa ação, galera. Não se trata de uma análise técnica completa, tá? Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, mas uma análise gráfica rápida para mostrar a vocês que algo me chama a atenção em MRF G3, fui pesquisar a respeito, e o papel tem negociado máximas dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Então, recentemente, a ação MRF G3 superou o limite de 21,72, que era uma máxima importante demarcada com a linha verde horizontal, depois, recentemente, superou uma outra máxima de 21,95, que é a linha azul horizontal, e agora a expectativa é que ultrapasse a máxima histórica do papel, a linha vermelha em 23,68, esta linha aqui que eu demarquei, linhas referentes a máximas dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Outro detalhe importante é fundos ascendentes em MRF G3, fundos ascendentes, então, papel está valorizando no médio prazo, estou considerando aqui, o primeiro fundo desta minha observação no mês de maio deste ano, então, ótimas perspectivas, você que quer comprar as ações de Marfrig Global Foods, ou mesmo BRFS3, as ações de BRF, fiquem espertos com a análise gráfica e técnica que temos subido, todo dia, das principais empresas que estão na mídia, que estão nas notícias da internet, ou mesmo dos sites especializados. A notícia de hoje, então, foi para os posicionados em Marfrig Global Foods, ação MRF G3. E você, pensa em comprar ações de Marfrig e MRF G3? Então, poste aqui nos comentários que faremos para você uma análise técnica e gráfica completa, ok? Hoje foi apenas highlights em função dessa notícia quente que saiu ontem sobre Marfrig Global Foods, comprando ações de BRF Brasil Foods S.A. Abraço, se não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações. Todo dia, a toda hora, tem vídeos novos aqui sobre Bolsa de Valores e análise técnica e gráfica, e também notícias, é claro, como essa aqui, compartilhamos de Marfrig Global Foods. Abraço, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto